Eu tenho dois carros para oferecer para você aqui da Facecar Semi Novos. Presta atenção, esse é o estilo 4 portas completo, ano 2009. Esse estilo aqui está R$ 28,900. Você está procurando um estilo, aqui na Facecar tem um, ó, 2009 completo, com preço baixo. R$ 28,900 para você, aqui da Facecar. Também eu tenho esse Corolla 2004, também completo. Corolla nem se fala, né? Corolla cheia, preto. Todo mundo sabe a qualidade desse carro, mecânica resistente, um carro fantástico. O preço dele está R$ 29,900, o ano dele é 2004, é um Corolla, olha, está inteiraço, esperando por você. Esses dois carros estão aqui na Facecar. O telefone aqui é o 3317 1242, ou se quer mandar um WhatsApp aí, ó, anota o telefone 998 570 555. Fala com o Júlio, ele está esperando por você, Facecar Semi Novos.